Mãos ao trabalho, crentes Vai já passando ao dor Vamos enquanto temos Nossa vida em flor Vamos enquanto é dia Com força trabalhar Eia que em vindo à noite Já não há lidar Mãos ao trabalho, crentes Andai enquanto há luz Eia que agora é tempo De servir Jesus Pide ao vigor da vida Todos ao bem votar Eia que em vindo à noite Já não há lidar Mãos ao trabalho, crentes Breve nos chega ao fim Firmes enquanto a morte Não tocar clarim Vamos, irmãos, a obra Por Cristo trabalhar Eia que em vindo à noite Vamos descansar Oh, 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 oh Oh, oh, oh... Obrigado.